Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero simplesmente agora mostrar como foi o resultado final do nosso curso de Largo Novo, curso gratuito. Mostra tudo aquilo que eu mostrei ao longo desse curso, todas as promessas que foram feitas, foram cumpridas também. Foram pontos bem legais, a gente aprendeu coisas bem interessantes. E também tem alguns recados extremamente importantes que eu quero deixar para vocês. Vamos mostrar como ficou. Então essa aqui é a Home Default do Largo. Então, a gente trabalhou com autenticação, registro. Então, por exemplo, se eu venho aqui e me autentico. Colocando o meu usuário e minha senha aqui, eu tenho acesso à área restrita do nosso sistema, onde somente os usuários autenticados têm acesso. Perceba que aqui a gente tem a opção para fazer logout. Um botãozinho um pouco feio aqui, mas a ideia era mostrar o conteúdo em si, como o trabalho, as funcionalidades e tudo mais. Eu posso, por exemplo, cadastrar um novo usuário. Por exemplo, cadastrar um usuário aqui. Mato. Especial ZTI. Coloco uma senha para ele. Uma senha difícil. E eu posso ou não fazer um upload de uma imagem para este usuário. Então, por exemplo, se eu quero usar o upload de uma imagem para ele. Escolhi aqui uma imagem e ele vai salvar a imagem para este usuário. Fiz o upload. Então, todo esse processo também mostrei no curso. Lembrando que não é obrigatório informar a imagem no momento de cadastrar. E o mesmo vale para a edição. Posso editar aqui qualquer informação do usuário. Por exemplo, eu quero editar apenas a senha. Bom, isso é permitido. Legal? Outro ponto interessante a gente trabalhar também nesse curso. Por exemplo, eu quero usar uma anotação para o usuário. Eu até dei um exemplo de, por exemplo, um plantão médico. Você tem seus pacientes ali e você quer apresentar um histórico desse usuário. Então, nós temos aqui esse usuário, por exemplo, que é o que eu acabei de cadastrar. Tem aqui a patinha dele, o outro certinho, o nome, o e-mail e tudo mais. Eu quero fazer uma anotação para ele. Então, vem aqui. Tem um usuário especialista em TI. Posso filtrar também. Tem todos os filtros. Opa! Fiz logout. Fiz uma anotação para ele. Início mais. Coloca um comentário. Então, tem todas as questões de validação também que a gente aplicou neste curso aqui, por exemplo. Então, não informo nada. Tem que falar que esse body é de preenchimento aleatório. Eu posso marcar esse comentário como visível ou não visível. Então, ele é visível. Então, eu posso editar um comentário. Por exemplo, mudando a visibilidade dele. Posso filtrar. Enfim, então, tudo isso foi mostrado neste curso. Ou seja, com uma aplicaçãozinha simples, mas interessante. A gente trabalha, por exemplo, com todo um crude de usuários. Um pouco de relacionamentos. Upload de arquivos. A autenticação. Com tudo isso, a gente viu ao longo deste curso aqui. Este curso, obviamente, é a base para que você consiga pegar aqui o lado. E, a partir disso, criar qualquer coisa depois disso. Ou se aprofunde um pouco mais em conceito. Estude mais na Academy. Eu deixo também esse convite para a Academy. Porque lá tem vários cursos de vários formatos, de várias coisas. De vários projetos práticos diferentes. Que pode dar um nível de abordagem com outras ideias. Que são temas extremamente importantes. Enfim, então, eu deixo aqui também esse convite. Esse é o primeiro recado. Que você conheça a Academy. Para que você se aprofunde ainda mais no Largo. Eu tenho outros projetos práticos lá. Tem, por exemplo, curso de aplicação de real-time. Tem lá. Cursos de micro-serviços. Tem lá. Cursos que me ensinam a trabalhar com, por exemplo, organização de projetos. É algo extremamente importante. Trabalhar com o Service Layer. Trabalhar com o Repositor, caso seja necessário. Enfim. Tudo isso e muito mais tem na Academy. Tem curso lá pensando em como fazer pro ver, por exemplo. Enfim. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é o mais importante. Aqui no YouTube, por exemplo. Se você quer vencer de um YouTube. Eu não consigo responder todos os comentários. É humanamente impossível. Recebo muitos comentários. Isso é extremamente positivos. Eu simplesmente recomendo que vocês continuem comentando. É importante para aumentar a relevância do canal. Mas eu não consigo responder todos. Não consigo mesmo. Justamente porque eu respondo. Eu mesmo pessoalmente respondo. E os alunos da Academy. E eu não consigo responder os alunos do YouTube. Se você quiser um suporte. Aí você tem a Academy. Aqui no YouTube, infelizmente. Não porque eu não quero. Mas eu não consigo. E, obviamente, eu deixo sim. Se você quiser comentar. Continue comentando. Que você vai ser extremamente útil. Sempre é útil. Porque eu aumento a relevância do canal. Enfim. Então eu deixo aqui mais um curso gratuito. Mais um curso extremamente interessante. Com projeto prático. Com projeto real. Então eu vou ver se é a base aí para você. Ver outras aplicações. Caso você queira continuar a carreira como o Dev Larga. Vem a Academy. Vai lá. Conheça. Assine. Caso você ache interessante. É isso. Então fica aqui o meu convite. Eu espero que você passe esse curso. Caso você não tenha feito. Um grande abraço. E até o nosso próximo curso. Valeu. E até lá. E até lá.